Pessoal, olha só, uma coisa muito estranha acabou acontecendo, mas algo muito estranho, uma história muito estranha. Se você não tá sabendo, hoje dia 24 de janeiro de 2024, hoje é quarta-feira, um avião militar russo acabou sendo derrubado por mísseis ucranianos, é o que informou a Rússia. Olha, 74 pessoas acabaram perdendo as suas vidas, só que o mais estranho disso tudo, dessas 74 pessoas, 9 eram tripulantes, até há relatos de que precisam cerca de 7 pessoas pra pilotar esse avião, essa aeronave, esse monstro russo, certo? Então dessas 74 pessoas, 65 eram prisioneiros ucranianos que estavam indo para uma suposta troca que iria acontecer ali na fronteira entre Rússia e Ucrânia. Só que é o seguinte, o Ministério da Defesa russo informou que esse avião foi atingido por mísseis ucranianos. Ou seja, a Ucrânia derrubou um avião que tinham 65 ucranianos lá dentro pra justamente fazer a troca, então tá muito estranha essa história. E outra coisa estranha sobre essa questão é que esse era um avião capaz, algumas informações dão conta de que esse avião era capaz de transportar cerca de 60 toneladas de carga, certo? E aí há relatos, há relatos, algumas fontes ucranianas estão dizendo, não o governo, fontes ucranianas estão dizendo que a Rússia aproveitou, supostamente aproveitou essa viagem pra levar ali também sistemas de ataque pra utilizar contra a Ucrânia. Tá muito estranho, vamos dizer, acabou de acontecer, isso aconteceu agora, na verdade aconteceu no horário local ali, às 11 horas de Moscou, certo? Era a madrugadinha aqui no Brasil, era mais ou menos 5 horas da manhã aqui no Brasil de hoje, dia 24, tá bom? Fica comigo até o final, são 8 minutinhos aqui de muita informação, deixa aqui o seu arraft, deixa o seu gostei, isso me ajuda demais na divulgação. Pessoal, se inscreva aí, vamos bater a marca de 300 mil inscritos, deixa o seu like, deixa o seu comentário, porque o negócio no YouTube aqui esses dias tá meio estranho também, tá? Enfim, até falei num vídeo passado ali, tá bem estranho, visualizações, enfim, deixa aí o seu like, me ajuda, é de graça, não dói, se você quiser se tornar o meu aluno de hebraico, é o primeiro link aqui da descrição, estão todas as informações, tudo que você precisa saber. Bom, então o seguinte, essas aeronaves, né, essas aeronaves, esse modelo, na verdade, aeronave, esse monstro russo, ele foi criado ali em meados de 1966, certo? A União Soviética teve a sua dissolução ali em 1991, e algumas dessas aeronaves ali daquela época continuaram em operação em diversos países, por exemplo, entre Rússia e China também, certo? E essa aeronave, ela era, porque já não existe mais, foi destruída, é utilizada para transportes de equipamentos e cargas militares, com cerca de 60 toneladas de carga, certo? Ou seja, há relatos, há relatos de que alguns, vamos dizer assim, fontes da Ucrânia, estavam dizendo que esse avião estava transportando também dispositivos de ataque. Então, assim, não há uma, por enquanto, até o momento de gravação desse vídeo, não há um comunicado oficial da Ucrânia. Assim, a Ucrânia sabia que existiam 65 militares ucranianos que estavam indo para a troca? Até a Rússia disse o seguinte, olha só, abateram os nossos pilotos que estavam em uma missão humanitária, com mísseis americanos e alemães, disse ali o presidente da Câmara Baixa ali da Rússia, certo? Eles, os ucranianos, tiraram a vida dos seus próprios soldados no ar. As mães e filhos estavam à espera deles, disse ali um representante russo. Então, assim, está muito estranha essa história. Algum, aí, aí começam a surgir as teorias, tá? Até agora, aqui, são fatos, tá? Então, ponto, 5 minutos e 42, pronto, ponto. Aí começam a surgir as histórias. Ah, não estou afirmando nada, são teorias, tá? Ah, foi a própria Rússia que derrubou o seu próprio avião ali, apesar que tinha 9 tripulantes russos ali, né? Tinham ali também os pilotos, né? Cerca de, alguns dizem, 7 pilotos para pilotar esse monstro, certo? E tinham a sua tripulação ali, né? Então, toda a história é complicada. Aí vem outra teoria. Não, os ucranianos realmente derrubaram o avião, vamos dizer, sacrificaram esses soldados ucranianos porque dentro desse avião de carga, ou seja, seria mais proveitoso você derrubar o avião com toda essa tonelada, né? Não se sabe quantas toneladas haviam ali de materiais, de equipamentos militares. Esse avião poderia transportar até 60 toneladas. Então, a teoria é, que eu já vi aqui na internet, internet é fogo, né? As coisas vão... A teoria é, não, a Ucrânia realmente achou por bem derrubar e causar uma perda na infraestrutura russa. Então, é complicado, muito complicado, todo mundo está falando disso, o mundo inteiro está falando disso e vamos acompanhar, serão os próximos capítulos, com certeza vai sair mais alguma coisa, né? Como aconteceu hoje, dia 24, estão investigando lá, a Rússia está investigando para ver realmente o que... Apesar que a Rússia já está acusando a Ucrânia, né? De ter derrubado esse avião com esses prisioneiros ucranianos, mas vamos aguardar aí as investigações sobre isso. Tá bom? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, quero muito saber o que você pensa sobre isso. Tá? E aguarde aí cenas dos próximos capítulos, o negócio está feio, 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 feio. Vê os demais vídeos, são sempre três vídeos por dia, às vezes quatro, hoje, quarta-feira, quatro vídeos. Pessoal, está estranho o negócio no YouTube aqui, eu posto os mesmos vídeos e os views estão cada vez mais descendo, não sei o que está acontecendo. Inscreva-se no canal, aperte o sininho aqui, as notificações, dê o like, interaja. Só isso que eu te peço, é de graça. Você me ajuda. Obrigado, xalão. Tchau, tchau.